Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a Lucimar do canal Aprendiz. O motivo do nosso vídeo hoje, gente, é sobre uma pimenta que eu arrumei aqui. Gente, eu comprei essa pimenta aqui no mercado, mas não tinha o nome dela. Só estava escrito lá o preço da pimenta por quilo, mas não tinha o nome individual. E até eu comprei outros tipos de pimenta também para fazer conserva. E eu vim mostrar para vocês, que já conhecem algumas pimentas, ó, essa daqui é uma pimenta chocolate. Então, gente, ela é ardida. Para manusear essa pimenta, eu vou colocar a luva, porque ela é bem ardida, né? Vai que depois a gente não consegue tirar todo o ardor na hora de lavar e passa a mão no olho. E aí não dá, né? Vai ficar ardendo. Então, vamos colocar em primeiro lugar. Para manusear essa pimenta, vamos colocar a luva. Gente, eu estive pesquisando na internet, tem a pimenta caroline, que ela é chocolate, e tem uma naga vibe é chocolate também. Tem outras pimentas também, mas como não tem o nome lá, não tinha o nome na hora de comprar, eu experimentei aqui a pimenta, cortei uma pontinha dela, é bem ardida, gente, é ardida mesmo. Então, na dúvida do nome dessa pimenta, é melhor a gente colocar as luvas, né? E ela é muito ardida, hein? Então, para fazer a conserva, vou precisar de um vidro. Esse aqui, gente, é um vidro reutilizável. Desse que vem... Conserva. Pepino, palmito, tá? Conserva. Aí, eu lavei, tirei o rótulo, fervi ele, a água, né? Cobri ele com água, pus na panela, fervi ali por uns 15, 20 minutos, e depois eu coloquei a tampa, também fervi um pouquinho junto. Gente, a nossa conserva vai ser assim, vai ser uma conserva com óleo quente. Eu já até esquentei o óleo e deixei aqui, ó, do lado. A quantidade, gente, é até cobrir a pimenta. Então, não tem assim uma quantidade exata para você colocar o óleo ali. É depois que colocar a pimenta que vamos adicionar ali o óleo. Eu quero tirar aqui algumas sementinhas para mim plantar, porque eu não tenho essa pimenta aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar ela já direto no vidro aqui. Vai ser com uma tesoura, tá? Vou cortar ela aqui, só... Só para mim tirar um pouco da semente. Ah, vou mostrar bem de pertinho para vocês como é essa pimenta. Tem um cheiro, gente, bem gostoso. Vou cortar alguns pedaços aqui, porque eu quero tirar algumas sementes, mas não vou abrir todas, não. Vou cortar aqui em volta, só para, ó... Para descobrir aqui a semente. Então, vamos tirar assim, ó... Ela é muito ardida. Já experimentei aqui, a gente arde demais. Um pedacinho de nada. Ó, então, vou deixar essa sementinha aqui para me plantar. Aproveitar bem a polpa aqui, porque é dessa pimenta, gente. Não pode perder nada. Pronto, essa aqui eu vou deixar aqui, que eu vou usar ela. Aí vamos colocando as outras lá. Tá? As outras não vai tirar as sementes, só parte elas assim. Temos que estão bem madurinha. Melhor usar com a tesoura, daí não vai arder a mão. Vou tirar aqui o cabinho dessa. Gente, aqui em casa, o pessoal gosta muito de pimenta. Essa daqui tá um pouco machucadinha aqui. Eu vou tirar esse lugarzinho dela aqui. Então, gente, você pode encontrar essa pimenta aqui pela internet. Eu encontrei no supermercado desses da rede Brasil Atacadista. Aí você dá uma olhadinha ali naquelas bancas perto das frutas. Fica por ali, aquela banquinha só de pimenta, de frutas exóticas, algumas coisas assim diferentes. Gente, eu tô sentindo o cheiro dela aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, né? Picotar ela todinha pra ela não ficar muito inteira. E aí vamos colocar o óleo quente pra ajudar a conservar a nossa pimenta. Gente, aqui em casa, todo mundo gosta de pimenta. Então, essas pimentas que é feita no óleo, dura mais. Mas aquela que é feita no vinagre, a pessoa come a pimenta todinha. Acaba com as pimentas. Então, tem que ficar fazendo pimenta aqui em casa direto. Ainda mais quando tá friozinho, a gente consome bastante pimenta. No almoço, no jantar. Pessoal, enquanto eu vou picando aqui, eu aproveito pra agradecer vocês aí que assistem o nosso canal, que assistem os nossos vídeos, acompanhem aí o nosso canal. Muito obrigada, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe a sua família. Abençoe todos os dias da sua vida. E que vocês continuem aí acompanhando a gente. A gente vai trazer sempre umas receitinhas bem legais aqui no canal pra vocês, tá bom? Um abraço pra vocês. E curte nossos vídeos. Compartilha, por gentileza. Meu esposo também tem um canal, canal Curiosidades. Aí, se vocês quiserem ajudar, acompanhar os vídeos dele também, se inscreva lá no canal dele. Canal Curiosidades. E também tem o canal da minha filha, Jaqueline Miranda. E Elisângela Andrade. Compartilha os vídeos delas, assistem lá, vai lá, se inscreva no canalzinho deles. Pra tá ajudando aí, a cada um, né, contribuindo. Então, gente, vou fazer aqui, ó, essa sementinha, vou fazer muda. Vamos ver se nasce, né? Se nascer as mudinhas, eu mostro pra vocês também. É, parece que tá erguendo a minha mão já aqui. Mas a uva não tá furada. Então, gente, já cortei, ó, deu bastante pimenta aqui. É, eu não... Eu não falei a quantidade de gramas, porque a gente comprou várias pimentas. E aí, gente, veio o preço incluído e não só, porque o preço era pra todos os tipos de pimenta a um preço. Um valor, né? Por quilo. Mas aí, eu pesei essa daqui, deu quase 100 gramas de pimenta. Pesei elas separadas e pesei as outras também separadas. Essa daqui é pimenta chocolate, né? Eu achei por esse nome aqui, pimenta chocolate. Então, se alguém de vocês aí souber o nome, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? É pra ele não ficar na dúvida, mas eu vou colocar aqui na etiqueta, né? Eu tenho aqui uma etiquetinha de colocar preço. Daí, eu vou colocar aqui no vidro. Vou colocar a data de hoje, né? Que eu tô fazendo a conserva. E vou colocar aqui pimenta chocolate ardida. Daí, a gente não sabe nem qual delas que é. Gente, o meu óleo já está frio, então eu vou lá dar uma esquentadinha nele e já volto. Pessoal, voltei aqui com o óleo quente, ó. Vou adicionar aqui, mas eu não sei se esse tanto aqui vai dar, né? Então, vamos colocar esse que eu esquentei. E vamos pegar outro óleo lá. Ó, não deu, vou ter que esquentar mais um pouco. Pessoal, voltei com mais óleo quente. Ó, vou colocar aqui até cobrir bem essa pimenta. Ó, ela até deu uma subidinha ali. Então, é isso que a gente quer, que a nossa pimenta esquenta também, pra ela dar ali uma pré-cozinhada, né? E ficar curtindo aqui no óleo. Então, aqui está pronto. Nossa pimenta chocolate, ó. Vai ficar aqui. É, vou deixar a tampa aqui só por cima, assim, só até ela esfriar. E aí, eu vou escrever o nome e a data e deixar aqui. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado aí da dica da pimenta, da conserva dessa pimenta. Tá bom? É... Vou deixar ela curtir aqui. E aí, a gente vai usando, né? Conforme a pessoa querer, com a comida essa mais ardida. Então, é isso, tá? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!